A voz de vocês! A voz de vocês! Cidade da música, estamos aqui em Salvador. Eu tô ligado do MC News, do Carnaval de Salvador. Carnaval de Salvador, gente, foi show no MC News. Carnaval de Salvador é bom? O melhor do mundo! Embora eu não seja um carnavalesco, eu não sou um grande fulião, mas eu ajudo os fuliões a brincar o Carnaval. Chegamos, gente, no último dia de festa. Carnaval de Salvador é show! Carnaval de Salvador, pra você, em uma palavra, é o quê? Único. Eu estou no Camarote School e tô ligado na MC News. Tô muito feliz, inclusive, que tô vendo um carnaval esse ano com menos corda. O Carnaval só cresce. É algo que vocês não conseguem entender se não vier. Carnaval de Salvador é show! Fizemos o maior carnaval de todos os tempos. É algo que vocês não conseguem entender se não vier. Cidade da Música, estamos aqui em Salvador, mais precisamente no Camarote Expresso 2222. Desde já, a gente quer agradecer a parceria enorme da Construtora MS e, claro, também da Nordeste Motos, porque ser parceira da gente aqui no Carnaval de Salvador. A partir de agora, se prepare, muita música, muita emoção. Aonde? Aqui no MC News, direto de Salvador, pra você. Fique ligado. A voz de vocês! A voz de vocês! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Vai! Sim! E a banda tá boa, ninguém vai sair desse lugar. Quem não veio, perdeu. A festa não para. Vibrar com você, no meio da multidão. É mais que prazer, é por emoção. Você! Oh! Oh! De volta! Oh! 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 Sai do chão, BH! Eu não vou embora! Estamos aqui com o Janine Demer. Ela que vai passar o pessoal de casa. Eu acertei, eu acertei. Acertei. Não errei, não? Não. Ela vai passar o pessoal de casa. O que está sendo ofertado aqui no camarote? Nós estamos fazendo a maquiagem do Carnaval. Com muito glitter, purpurina, muito brilho, uma maravilha. Mostra o pessoal de casa. Fica de lado aí, Janine. Ela já está, Luan. Mostra aí, pessoal. Foi as meninas aí do salão que fez isso já? Com certeza. Então, convida o pessoal de casa aí pra quem estiver vindo aqui pro camarote. Dá uma passadinha aqui. Pronto. Quem estiver vindo pro camarote, com o Expresso 222, 2, tem que passar no Janine Demer, que é imprescindível. Fica cheio de brilho pra esse Carnaval. Pra gente fechar a matéria, o que é pra você o Carnaval de Salvador? O que representa? O que significa pra você? Alegria. Sempre alegria. Pura alegria. Então, fique ligado aqui, no Janine Demer. Estamos juntos. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Quem está feliz, levante a mão. Quem está feliz, aqui ó, dá um gritão. Quem está feliz, levante a mão. Quem está feliz, dá um gritão. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Vem, vem, vem. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Olha, chora. E a banda tá boa, ninguém vai sair desse lugar. Quem não veio, perdeu. A festa não para. Dançar com você, no meio da multidão. É mais que prazer. Levanta essa mão e bate na palma. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos sair do chão, galera. Oh, 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 oh. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Agora sim, a juja. Quem está feliz, levante a mão. Quem está feliz, dá um gritão. Quem está feliz, levante a mão. Quem está feliz, dá um gritão. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Te espero no farol, pra ver o sol se pôr. Fazer, tem rio, fazer. Te espero no farol, pra ver o sol se pôr. Fazer amor, faz bem amor. Você só conta isso, nesse lugar do planeta. Viva Salvador, viva Bahia! Agora eu vou pedir uma coisa pra vocês. Todo mundo que está aqui, quanto o vlog, quanto a pipoca. O camarote lá, que eu lembro dos prédios, dois, dois, dois. Todo mundo comigo aqui, oh. Joga a luzinha pra cima. Joga a luzinha pra cima. Um, dois, palestra o prédio Salvador. Parará, 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 Parará. Parará, Parará, Parará. Salve, se quem puder. Viva, viva a liberdade. Vem, vem, vem. Um, dois, dois. Salto, salto na terra. Parará, 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 Parará. Parará, 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 Parará. Vou te enroçar o meu corpo E você vai ver a minha opção E desejar o meu amor Ouvi dizer que sou Sempre no cabalho te enrolar E o corajar o meu amor Vou te levar pra dar a volta Eu vou te enrolar Embora Maria Vai amor O paciente que você vai Me dá um beijo bem gostoso Senta o sabor insatisfaz Vai amor Invade o meu corpo Galera do fissura Quem sai dessa porra porque gosta Sai do chão do azul Vai Pararara 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 Ei Amor Eu te enrolar o meu corpo Você vai ver a minha opção E desejar o meu amor Sim Eu te enrolar o meu corpo E sei que nunca vai mentir Eu quero me dar um beijo Eu vou te enrolar o meu corpo Eu vou te enrolar o meu corpo Eu vou te enrolar o meu corpo Vou te enrolar o meu corpo Eu vou te enrolar o meu corpo De cantar os sentimentos mais profundos Nessa água se quiser pode impedir É o meu corpo Vai amor Me faz sentir Me dá um beijo Me dá um beijo Só que essa mão me satisfaz Vai amor Eu vou te enrolar o meu corpo 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 Olha gente, estamos aqui no palco, enfrenta o palco da Skol Se o meu câmera dá uma virada, tem o camarote expresso 22222 Sai o tomate, daqui a pouquinho tem banda erva também que está vindo lá com outro trio elétrico Na verdade nós estamos aqui na concentração, aqui no farol da barra Claro, você está em Salvador, você está na Bahia, você está no Brasil, você está no MC News Olha gente, estamos aqui no trio elétrico do Cláudia Leite, Carnaval de Salvador, maravilhoso Ela está ali, imagina exclusiva, a gente vai mandar para você agora através do Luan Santos E você sabe, é a melhor cobertura do Carnaval de Salvador, claro, aqui no MC News Fique ligado, você também, eu estou, valeu Sim, vamos lá Bafo Negão que está do seu lado Essa dança é gostosa, levanta o astral É um beijo a beijo, é um carnaval Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafo a lourinha que está do meu lado Essa dança é gostosa, levanta o astral E minha Bahia é carnaval, tire o pé do chão Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Usou o batidão, tô massa Eu também sou do gueto, sou do beijo também Sou de viela, de quebrada, faço samba Joga tudo em cima, cadê? Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafo negão que está do seu lado Essa dança é gostosa, levanta o astral É um beijo a beijo, é um carnaval Eu vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafo a lourinha que está do meu lado Essa dança é gostosa, levanta o astral É hora de subir Segura na cadeira, tira o pé do chão Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Usou o batidão, tô massa Eu também sou do gueto, sou do beijo também Sou de viela, de quebrada, faço samba, patucada Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Cheguei, cheguei, cheguei Vou descer na madeira, cheguei a banda Webster, na guitarra Carnaval de Salvador 2017 Olha o nome do cara Dierry, tô casado, namorando Como é que foi participar do show do Claudinha Leite? Cara, participar do show do Claudinha Leite É como se fosse um show meu Porque Taquitá, pra quem não sabe É uma composição minha Então esse sucesso aí vai ganhar o carnaval E eu vou ganhar junto, cara A música mais contada vai ser a música do carnaval Taquitá, tá estourada Minha amiga Claudinha Leite tá arrebentando Showzaço, muito feliz estar aqui com vocês MC News Mora no meu coração, meus amigos Obrigado É isso, mãe Claro que eu não sou bobo nem nada, né? Claro que tá rolando um sonzinho aqui, é verde Mas tô casado, namorando, solteiro Tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Dia 24 e dia 25 de março Em Sergipe Aracaju, dia 24 e lagarto Dia 25 Não pode perder Quero ver todo mundo lá com a gente Eu, meu amigo Wallace Arraes Você não perde, hein? Casado, namorando, solteiro Festa do sinal E a festa do baratino também lá Que vai rolar Me diga uma coisa O que que o carnaval de Salvador Representa pro Thierry? Tudo, cara Minha escola foi o carnaval de Salvador Seis anos Parte do Fantasmão Foi uma escola maravilhosa Onde eu arrastei esse povo inteiro Ah, eu só tenho a agradecer A todo esse povo Que hoje exporta a minha música Pro país inteiro Só tenho a agradecer De verdade, de coração Olha Você sabe que a gente Ama seu trabalho Sabe que a gente é fã demais do Thierry E eu fico muito feliz Sabe Porque Deus age nas nossas vidas E Ele tá agindo muito na sua Cara Deus é maravilhoso E ó Vocês são muito importantes na minha carreira Saibam disso De coração Marcos Márcio Vocês moram no meu coração Tem um vídeo aí de Diego Costa Falando desse homem aqui O Diego acertou em fazer o vídeo? Diegão, Diegão Sou seu fã, cara Obrigado, 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 obrigado Esse é o Carnaval de Salvador Com o Thierry Agora minha missão tá cumprida Fiquem ligados Valeu Fala galera Aqui tá falando É o cantor e compositor Thierry Eu tô ligado no MC News No Carnaval de Salvador Aqui de cima do trio da minha amiga Cláudia Leite Olha gente Carnaval de Salvador 2017 A gente encontra com o Arthur Aguiar Rapaz Que prazer Que honra A gente esperou você A gente fez quase um percurso todo Sabe por quê? Porque quando o artista Tem responsabilidade Tem carisma E leva pro público de casa Harmonia e felicidade A gente faz questão de dar valor E você merece, cara Que prazer Muito obrigado pelas palavras Feliz de estar falando com vocês aqui Pô, adoro 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 Sergipe Acho incrível Tô morrendo de saudade Preciso voltar aí Em breve Pô, quero agradecer demais o carinho Assim, é Já o quarto ano que eu tô em Salvador Cantando com o Tomate Que é meu irmão Meu parceiro mesmo A gente tem música junto É super bacana E ele é um cara E ele é um cara que me dá Super abertura Uma super moral De chegar aqui E deixar o trio Comigo E ir cantando Com a galera Então é Pô, é só agradecer Tudo que acontece Na vida ruim Na vida da gente É pra quê? Pra melhorar Já dizia Valci Carrasco E na boca de Marco Nanini Eita mundo bom É bom ou não é? Bom demais Você topa desafio? Vamos lá O desafio é o seguinte Já que você é cantor Nada mais justo Que você é ator Óbvio, viu? Mas é que você canta também Dá uma palhinha aqui Com exclusividade pro MC News Vai Arthur Lógico Vou cantar Um pedacinho da minha música de trabalho Vai A chuva é o vento que leva O sol é o vento que traz Me diz por quê Tanto bem me quero Ou mal me quer Não diga que plantou E não deu A flor mal nasceu Morreu E ao beijar o chão Suspirou e se rendeu Rapaz Conseguiu captar? Será? Claro que sim Claro que sim É sonho e é potente Ô Arthur Primeiramente você aceitou o desafio E mandou bem Sabe por quê? Porque não é fácil cantar Ouvindo outra música É não E eu não tô ouvindo O que eu tô cantando Então gente Desculpa aí a galera de casa Qualquer coisa Quem quiser conhecer meu trabalho É só entrar nas plataformas digitais Vou botar a Arthur Aguiar lá E vocês vão achar Spotify, Youtube Todas as plataformas digitais Tá lá Só procurar que vocês vão achar Pra gente encerrar Carnaval de Salvador Pra você em uma palavra É o quê? Único Posso botar duas? Inesquecível Sério? Anne Gabriele É sua fã lá de Sergipe Manda um beijão pra ela Anne Gabriele Anne Um beijo grande pra você Muito obrigado Pelo carinho que você tem por mim Eu espero de verdade Em algum momento Que eu vá até a sua cidade A gente consiga se encontrar E que a gente consiga se conhecer Eu possa te dar um abraço E um beijo Tá bom? Um beijo bem grande pra você Fica com Deus E até a próxima Valeu Vamos encerrar essa matéria Com chave de ouro Arthur Aguiar ligado no MC News Você tá? Tô ligadinho Tá? Ligadinho Então se ele está A gente também tá Fica ligado Você também Fica ligado hein MC News Valeu Beijo Fala galera Eu sou o Arthur Aguiar E eu também estou ligado no MC News Tamo junto Valeu Acabamos de chegar aqui gente Na maior cobertura do Carnaval de Salvador 2017 Estamos aqui No camarote da Escol Pra você Sair do seu quadrado Desde já Quero mandar um grande abraço Aos parceiros Construtora AMS Construindo o seu futuro E também a Nordeste Motos De asas A sua imaginação Que estão juntos com a gente Aqui nesse Carnaval Eu quero também mandar um abraço Sabe pra quem? Especialmente pra você E por companhia com a gente Fique ligado E saia do seu quadrado Do camarote de escola Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Quem tá feliz Levante a mão Quem tá feliz Aqui ó Dá um gritão Quem tá feliz Levante a mão Quem tá feliz Dá um gritão Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Chora E a banda tá boa E quem vai sair deste lugar Quem não vai embora Rapaz, essa imagem é linda Essa imagem é salvador Essa imagem é o nosso carnaval O nosso momento mágico É a nossa energia Bahia É a nossa energia Bahia A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Paga a garrafa de whisky A santinha Paga a garrafa de tequila A santinha Acabou a bebida A santinha Let's go, baby Paga a garrafa de whisky A santinha A santinha Se acabou a bebida Santinha Abastece que ela desce Abastece o povo que ela desce Que ela desce Que ela desce Vem conó Santinha perdeu o juízo Tomou uma enjabra e colomba Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Tomou uma enjabra e colomba Quando bebe ela é um perigo Joga pra cima a fortaleza Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de pequena Santinha Se acabou a bebida Santinha Vamos lá, baby! Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de pequena Santinha Se acabou a bebida Santinha Eu, eu quero te botar no colo Vou te fazer carinho Te dar cafunelo Provar que te amo Te adoro Vim pra ser seu homem Você é minha mulher Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Você é tudo que eu preciso O amor da minha vida Não pode faltar Peguei a estrela mais linda Que existe no mundo E guardei pra te dar Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Te amar Ai, eu tô se na cama Vim pra ser seu homem Me abraça, me beija Minha ganha Me chama de seu preto Te pego, te amar Se te mostro Porque eu sou do gueto Carinho, respeito Meu dedo É amor que eu quero dar E o mundo inteiro Já sabe Eu nasci pra te amar Me abraça, me beija Minha ganha Me chama de seu preto Te pego, te amar Se te mostro Porque eu sou do gueto É carinho, respeito Meu dedo É amor que eu quero dar E o mundo inteiro Já sabe Mas eu quero te botar No colo de casa Carinho, te dar Com a mulher Toma, te amo Te adoro Vim pra ser seu homem Você é minha mulher Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Te amar Você é tudo que eu preciso O amor da minha vida Não pode faltar Peguei a estrela mais linda Que existe no mundo E guardei pra te dar Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Prepara, rapaziada Prepara, torcida Diga pra mim Daquele Vem me abraça, me beija Minha ganha Me chama de seu preto Daquele Te pego, te amar Se te mostro Porque eu sou do gueto Daquele É carinho, respeito Meu dedo É amor que eu quero dar Daquele E o mundo inteiro Já sabe Eu nasci pra te amar Daquele Vem me abraça, me beija Minha ganha Me chama de seu preto Daquele Te pego, te amar Se te mostro Porque eu sou do gueto É carinho, respeito Meu dedo É amor que eu quero dar E o mundo inteiro Já sabe Eu nasci pra te amar Eu estou no Camarote School E tô ligado na MC News E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Carnaval de Salvador é show. Carnaval de Salvador é show. Vem. Contra você aqui no Camarote School. Ai, que bom. Que bom. Eu estou muito feliz em estar aqui, né? Segundo ano consecutivo, participando dessa festa linda. Nossa, que alegria. Está tudo tão lindo. O que Salvador representa para você? Carnaval. Filho. Eu não saio daqui por nada, sabia? Já teve um ano que eu saí para trabalhar. Foi gostoso, mas foi o divisor de águas. Eu percebi que não tem como eu sair de Salvador. Salvador representa a casa, representa a minha terra, a minha raiz. Eu acho que a gente que é daqui sabe que ninguém faz um carnaval como o nosso. Muito respeito por São Paulo, pelo Rio, por todos os outros lugares. Mas o axé que essa terra tem aqui, meu filho, é por isso que faz todo mundo voltar todo ano, né? E eu que não sou doida de sair. Qual é o diferencial do Camarote School? Olha, você me pegou, porque é tanta coisa que eu tenho que falar para vocês. A cada ano vocês se superam. É impressionante. A infraestrutura está cada vez maior, mais bonita. O público nem se fala, né? Nem se fala, só gente linda. E a música já tem dois anos, que está mais... Ah, maravilhosa, né? Comigo. E como é fazer agitar... Para a gente encerrar. Como é fazer agitar a galera? Como é essa sinergia entre você e o público? Eu estou muito feliz por fazer o Mirante novamente, porque me mantém mais próxima do público. A gente consegue interagir, né? Eu respeito o momento que os trios passam. Eles vão, curtem o carnaval. Aí a gente liga o som, volta. Aquela coisa. A festa não pode parar, né? É redondo, é school e a festa não para nunca. Então foi perfeito. Já que é redondo, já que é school, vamos mostrar para o pessoal de casa o look da Miss Kate. Dá um giro, dá um giro. Eita, pegou direitinho? Parabéns, meu amor. Muito sucesso. Obrigada, muito sucesso para todos vocês. Mano, olha para o MC News. MC News, um beijo. Tudo de bom para vocês e sucesso. Beijo vocês ano que vem aqui. Camarote School, a gente se encontra aqui com o Ricardo, Ambev. Tem alguma coisa? Qual é o diferencial da school, Ricardo? Prazer, primeiramente, e bom carnaval. Prazer, Marcos. Ó, primeiro, muito bacana ter vocês aqui no nosso camarote. Obrigado. Eu acho que a school, desde sempre, tem que trazer alguma coisa que seja surpreendente e inovadora. E esse ano a gente está brincando de chamar as pessoas para saírem do quadrado. Então, literalmente, convocando todo mundo para sair do quadrado. Uma das coisas que a gente está fazendo aqui em Salvador, por exemplo, é colocar aquele palco school ali em frente ao Falou da Barra, que é mais uma opção de entretenimento para todo mundo. Então, antigamente, vocês vão lembrar que acabava meia-noite a saída do trio. Isso. Agora, meia-noite, começa o show do Falou da Barra. Lá. Lá mesmo. Acabou o trio elétrico, o pessoal curte o palco. Exatamente. Então, continua na rua, sai do seu quadrado, vem para a rua se divertir com a gente. Aqui, o camarote, esse ano, está lindo, está todo amarelo. Quem está vindo aqui já tem uma experiência sensacional. Hoje, vai ouvir Timbalada, está tendo o Gil Moraes agora lá embaixo. Estamos muito felizes com tudo que está fazendo esse ano aqui, que está muito bacana. Agora, você sabe que a responsabilidade de vocês aumenta a partir do momento que esse ano vocês trouxeram um palco para lá. 2018, meu amigo, temos um ano para pensar, porque vai ser difícil para 2017. Mas, acho que assim, a gente já trouxe esse ano, a gente brincou e fez a terça-feira do carnaval, né? Certo. Então, teve um dia a mais de festa com a Locke, com o Timbalada e foi super bacana. Então, para 2018, pode aguardar que a gente vai tirar ainda mais o pessoal do quadrado aqui em Salvador. Sergipe, rapaz. Manda um alô para todos os sergipanos. Você sabe, sergipano, baiano, nós somos vizinhos, né? Somos do lado. Inclusive, sempre o São João estamos ao lado também, viu? Forró Caju, forró Seria ali do lado. Estamos sempre pertinho. Então, Sergipe, um grande abraço. Bacana ter amigos, parceiros aqui com a gente hoje. E vamos junto, pessoal, com o Skol saindo do quadrado. Eu sempre digo para você, fazendo a diferença, a gente vai mais longe. Vai ou não vai? Vamos junto. Ricardo, só com o quadrado. Fique ligado aqui com o meu Ricardo. Valeu, gente. Carnaval de Salvador é show. MC News. Nós somos de Sergipe, gente. Trazendo energia muito positiva para vocês aqui, é? Beijo, eu sou suspeito em falar, né? Sergipe é o... Sergipe é o... Sergipe é o... Na verdade, foi a nossa primeira casa, né? O nosso primeiro grande show foi em Sergipe. Foi em Anacajú. Milana, que honra conhecê-la. O Daniel, a gente já se conhecia. Trazendo muita energia positiva para vocês. Esse projeto maravilhoso que é a Timbalada. Especialmente para você que está chegando agora na família, viu? Receba, sinta aquele abraço maravilhoso, só seu. E manda aula para o pessoal de Sergipe. Como é participar do camarão de Skol? Nossa, o camarão de Skol é maravilhoso. Né? Literalmente sair do quadrado, entrar no redondo. É maravilhoso. A Skol sempre com ações incríveis. É muito, muito bacana. Um beijo enorme para o pessoal de Sergipe. Que doçura sua. Obrigada. Fiquei muito feliz. Um beijo para o pessoal de Sergipe. Todo mundo da Anacajú. A galera toda. Para a gente finalizar, o que é participar do Carnaval de Salvador? Pega aqui. Vai. Participar do Carnaval de Salvador? Nossa, é... Não tem palavras. Para mim é mágico. Para mim é mágico. Para mim é surreal. Beijo, gente. Amamos vocês, viu? Aleu. Aqui foi, ó, Milano e deles. O MC News. Fique ligado você também. Torrissom. Você não ouve. Você sente. Taquilo de valeiros. Acudindo o mundo em cara. Eu fui criado na Bahia. Saudando os orixais. Com a força e já chacando o pé. É que magia. Quer alguém? Quer alguém? Embala lá lá. Vem com tranças negras lindas. Taquilo de timbal. Eu fico em tranças negras lindas. Taquilo de timbal. A timbalada revitaliza. Embala lá lá. Embala lá lá. Taquilo de timbaleiro. Sacudindo o mundo inteiro. Eu fui criado na Bahia. Saudando os orixais. Com a força e já chacando o pé. Ei! Saudando os orixais. Com a força e já chacando o pé. Vem com tranças negras lindas. Vem com tranças negras lindas. Arte em balada revitaliza. Vem com tranças negras lindas. Vem com tranças negras lindas. Arte em balada revitaliza. MC News no Carnaval de Salvador. É show! Carnaval de Salvador é show! E como é que tá o Carnaval de Salvador? É quente, né? Quente, mas... Nossa, que energia boa! Muito bom estar falando com o povo de Sergipe também. Que legal! Muito legal a energia de Salvador. Primeira vez que eu vim aqui. Primeira vez que eu tô comemorando o Carnaval pra valer. E tá sendo muito legal. Primeira vez? Primeira vez. Olha só, hein? Eu nunca fui pular Carnaval, mas tá valendo muito a pena. Juro! Se fosse pra resumir em uma palavra, que palavra você resumiria essa linda festa? Nossa, grandiosidade. Eu nunca vi nada igual, sabe? É muita gente, é muito camarote, é muito trio, é muita coisa, é muita informação junta. E é muita energia boa também, então tá sendo incrível. Olha, esse nosso primeiro encontro não é por acaso. Quero agradecer pela atenção. Ah, eu que agradeço. Seja muito mais sucesso e que 2017 seja de muitas realizações. Muito obrigada, tudo de bom pra vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E feliz Carnaval pra todo mundo. Feliz 2017. MC News no Carnaval de Salvador é show. Gente, eu estou conhecendo aqui a Isalô, ela que é o rapper, enfim. A mulher é uma coletânea de situações, mas principalmente tem uma energia muito boa. Obrigada. Que legal conhecer ela, viu, Issa? Obrigada. É uma satisfação estar aqui, né? A convite de Vitor, do Carlos. Então, assim, estou super contente. Já fiz um amigo aqui. Pode ter certeza. Porque o Carnaval, ele promove esses encontros também. Olha, eu acho que o Carnaval de Salvador é justamente isso. Acho que é uma geração de encontros, onde muitas etnias, né? Legal, legal. E melhor ainda, sentindo a verdade. Legal. É o mais importante. Bacana. Eu estou vindo diretamente de São Bernardo Campo, São Paulo. Estou aqui em Salvador. Abraço para todo mundo que está lá. E tinha que estar aqui, né? Convite da escola, então, obviamente não pode... Camarote, camarote, aprovado. Camarote, camarote super aprovado. Fui recebida muito bem. Leila, um beijo. Obrigada pela recepção. E é isso. Vamos curtir o que está por vir. Não só curtir. Aqui você vai fazer o rap ao vivo. Olha. É o reptil que me tirou do mundo frio. É o reptil que me tirou do mundo frio. É o reptil que me tirou do mundo frio. É o reptil. Eu acho que todo mundo ouviu. Ah, é? Então, espero. Procurem Isalu, acessem aí isalu.com, saiba onde a Isalu vai estar. Sergipe, quero estar aí, por favor. Me chamem, certo? Se chamar, ela vai. Eu vou. Já estou lá, só me chamar. Obrigada. Obrigado, meu amor. Muitos sucessos para você. Obrigada. Valeu, eu agradeço. Agradeço a recepção de todos. Valeu, Marcos. Obrigado a você. Fica ligado no MC News, que é muito mais informação para você. É ou não é? É, sim. É, sim. A voz de vocês. A voz de vocês. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Vai. Sim. E a banda tá boa. A ninguém vai sair desse lugar. Quem não veio, perdeu. A festa não para. Vibrar com você. No meio da multidão. É mais que prazer. É por emoção. Você. Oh, oh, oh. Oh, oh. De volta. Oh, oh, oh. Sai do chão, BH. Eu não vou embora. Vem. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Quem tá feliz, levante a mão. Quem tá feliz, aqui ó, dá um gritão. Quem tá feliz, levante a mão. Quem tá feliz, dá um gritão. Eu não vou embora. É a primeira vez que nós estamos aqui no Expresso 2222. Você imagine a nossa alegria, a nossa felicidade em estar num local tão legal, tão aconchegante e acima de tudo tão verdadeiro. Eu queria lhe agradecer. Sejam bem-vindos. Obrigado. Agora, eu tava pesquisando um pouquinho sobre você, Gilberto. E eu fiquei muito claro, você por si só já se fala. Mas eu fui homenageado lá no Rio, na Escola de Samba. Tá sendo homenageado aqui, em Salvador. Você já tá com aquela sensação assim, poxa, que legal. Valeu a pena tudo que eu batalhei, valeu a pena tudo que eu lutei, tudo que eu criei. Óbvio. As homenagens são reconhecimentos, né? De aproximação, de intimidade, de identificação. Enfim, grupos culturais que se identificam, que se relacionam com o meu trabalho de uma forma generosa. E atenciosa. Então, eu acho a homenagem muito natural, nesse sentido, né? Se fosse pra resumir uma palavra, né? No Carnaval de Salvador, o que ele representa pro Gilberto Gilberto? Olha, é uma festa. Eu nunca fui muito carnavalesco. Desde a infância, nunca fui muito carnavalesco. Mas eu aprendi a gostar do Carnaval. Depois que me tornei artista, de música popular, aí então a aproximação foi ainda maior. Por força disso, né? É o meu a fazer, a música é o meu dia a dia e tal. Então, o Carnaval também foi entrando cada vez mais na minha alma, através dos meus poros, a partir também da vida profissional. Então, hoje eu sou, embora eu não seja um carnavalesco, eu não sou um grande fuleão, mas eu ajudo os fuleões a brincar o Carnaval. E ama o Carnaval, né? Mostro muito, amo muito. Você acha que vale a pena vir pro Camarote Expresso 2222? Será? As pessoas, nesses quase 20 anos, são 19 anos, as pessoas sempre têm gostado, né? Que bom, né? Todo ano vêm, gostam, pedem pra vir de novo. Ainda ontem à noite, encontrei aqui o Tuzé de Abreu, que é um músico baiano. Ele está aqui desde o primeiro ano. É o 19º ano que ele vem e ele faz questão de vir. A gente já, antes do Carnaval, já telefona pra ele. Já ajeita. Já ajeita tudo, velho. Olha, quero que você mande então um alô pra Sergipe, que tanto te ama. Você sabe que Sergipe é Bahia, nós somos vizinhos. Eu acho que nós já nos amamos por si só, não é verdade? Exatamente. Um abraço enorme pra Sergipe. Grande. Carnaval de Salvador, Eduarda, Milena, Gleice também está por aqui. A saia do Carnaval. E aí, como é que está a energia aqui no Carnaval de Salvador? Maravilhosa. Vem pra Salvador, gente. Tem coisa melhor, não. Energia aqui não falta, né? Tem pra dar e vender pro ano todo. Eu não consigo muita energia positiva, a gente vem pro Carnaval. Mostra o pessoal de casa como é que samba. Vai, 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 Luan. Manda pro ar. MC News, na cobertura do Carnaval de Salvador. Vocês recomendam que os outros estados virem pra Salvador? Lógico! É ótimo que sim! Vem pra cá. Não vou se arrepender. Um beijo pra MC News! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Estamos aqui com a Aline, a Carioca Sincera. Já imaginou como uma entrevista muda a vida de uma pessoa? Que legal você ter vindo para Salvador. Não. Não. Eu fiquei imaginando quando eu cheguei em casa e vi trocentas de mensagens e falei, gente, o que que tá acontecendo? Meu celular tava descarregado, eu não sabia nada. Eu tinha ido a dois blocos, cheguei em casa e não tava sabendo de nada. Eu falei, gente, o que que é isso? Aí que eu fui descobrir o que tava acontecendo e agora eu tô aqui. É a realização de um sonho ali? É. Na verdade, no bloco, eu até chorei quando tocou música daqui. Tipo, o que que eu tô fazendo no Rio que eu não tô em Salvador. E quando eu cheguei em casa, tipo, amanhã você tá em Salvador. Eu falei, gente, não tô acreditando. Mas agora eu acredito, porque eu cheguei aqui, ó. Nós estamos de Sergipe. Eu queria que você aproveitasse e falasse lá pro Sergipe Andros pra acreditar no seu sonho. Segura o microfone e você é quem fala, vai. Gente, de Sergipe, vem pra cá. É muito bom. Eu já fui pra aí, mas o carnaval daqui, ó, nada se compara. É bom demais. Vem. Muito obrigado. Sucesso. Essa foi a Aline aqui no MC News. Fiquem ligados. A voz de vocês, a voz de vocês. Eu não vou embora, eu não vou embora E a banda tá boa, ninguém vai sair desse lugar Quem não veio perdeu, a festa não para Vim pra com você, no meio da multidão É mais que prazer, é por emoção Vim pra com você Oh, de volta Oh, de volta Sai do chão BH Eu não vou embora, vem Eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, aqui ó Dá um gritão Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora, eu não vou embora E a banda tá boa, ninguém vai sair desse lugar Quem não veio perdeu, a festa não para Dançar com você, no meio da multidão É mais que prazer, levanta essa mão e bate na palma Vamos sair do chão, galera! Eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora, eu não vou embora Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora, eu não vou embora Bárbara Evas por aqui, mostrando sua beleza, acima de tudo simpatia Como é que é estar de volta aqui no Carnaval de Salvador? Ai, eu fiquei nervosa, ansiosa, já Fiquei em casa uns dias pra já Chegar como? Na energia daqui, né? Mas é contagiante, né? Você chega, você já quer ficar pulando real E não parar mais, né? Amanhã vou estar só o pó Aproveita aí, então, e manda um beijo Um alô pro pessoal de Sergipe Que tanto te ama, mulher Ai, obrigada, Sergipe, pelo carinho Um beijo grande Depois pra resumir aqui o camarote Você gostou aqui do camarote? Gostou das dependências? Deu uma zapeada por aí? Que camarote, né? Vale muito a pena, adoro Não só camarote como o palco de call Também tá lindo Dei uma passada lá, dei uma dançada lá Não levou muito jeito Mas vou descer aqui, vou dar uma volta Várias pistas, amém Fino dos chique, né? Fino dos últimos Obrigado, Bárbara Mas um beijo pro público do MC News Beijo, MC News Tchau, Jô Eu tô pronta pra descer do sal Do cabelo já tá bagunçado Eu rebolado, merece aplauso O quê? Ai, 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 ai E eu imaginando a gente No transe de um beijo quente Corre esse risco, coge comigo Pra outro lugar Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola Alucino no seu reggaeton Vou descendo com o dedo na boca Prefeito Assemineto aí Atendendo a imprensa Prefeito, somos de Sergipe A gente veio aqui pro Réveillon A gente veio aqui pro Réveillon E estamos voltando aqui pro carnaval A gente quer lhe parabenizar A gente tá entrevistando o público Desde quinta-feira E muitos só falam em uma palavra O carnaval da pipoca O que isso representa pra vocês E você entende de que forma? Boa noite, prazer TV MC News É o carnaval do sucesso Das pessoas na rua Da alegria Da felicidade A gente tá muito satisfeito Com o resultado Fizemos o maior carnaval De todos os tempos E agora É continuar Preparando Essa grande festa Pra que 2018 Seja ainda melhor Do que esse ano Quero que você mande um alô Pra o Sergipe Panas Que tanto ama a Bahia E que estiveram aqui agora No carnaval Um alô grande Um beijo no coração de vocês Bom receber vocês aqui Em Salvador sempre Não só no carnaval No período de festa Mas o ano inteiro Um beijo pra todos Um grande abraço Pra gente encerrar A Carioca Sincera Foi uma grande sacada Ela teve aqui a Aline, né? Como foi pra você Realizar um sonho De uma fuleã? Pois é Eu acho que ela simboliza Todos os brasileiros Que já vieram Ou que tem o desejo De vir a Salvador Curtir o carnaval Que é essa maravilha toda E a gente fica feliz De ter recebido ela aqui Simbolizando Cada brasileiro Que ainda pode vir Para os próximos carnavais Então gente Estou eu aqui Da Miranda Da Banda Avenida 7 Estou aqui pra falar Que está aqui Nesse Camarote School Esse ano 2017 É uma honra muito grande É um prazer imenso Estar participando De um dos maiores E melhores camarotes De Salvador Um camarote super conceituado Muito obrigado A School pelo convite E esperamos voltar Em 2018 E trazer um show Ainda melhor do que eu Desse ano Pra vocês no ano que vem Skol Desse redondo Saia do seu quadrado Tamo junto Galera Tudo bem meu querido E você Igualmente Obrigado Beijo a galera de Sergipe Aracaju especial Obrigado pelo carinho Dia 16 A gente está lá É verdade Vai Safadão Leo Santana Wesley Safadão Todo mundo convidado Pra curtir o show da gente Manda um beijo Manda um beijo pro MC News MC News Obrigado pelo carinho de sempre Tamo junto Santinha Busca do carnaval Fé em Deus Ainda está rolando aí Esse cast Não acabou ainda Ainda não E a expectativa Você está feliz Demais Esse ano De fato Foi uma benção Pra gente E eu creio que Santinha Ainda vai durar E muito aí Estou feliz Boa sorte Parabéns Obrigado A voz de vocês A voz de vocês Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Vai E a banda tá boa A ninguém vai sair desse lugar Quem não veio perdeu A festa não para Vibrar com você No meio da multidão É mais que prazer É pura emoção Você De volta De volta Tá escurinho você se solta No parê Tá bom É pra lá Pra se entrar 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 P Despite É pra se entrar A festa não é essa D próxima É pra se entrar P Filhar É pra se entrar Acende tudo, acende tudo, acende tudo 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 Geraldo, 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 você com eles daqui Embaixo, em cima Embaixo, em cima Embaixo, em cima E aí Mãe Feliz Existe! 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 Mas não é nada ao yendo atrás A cidade tá aparentoso Comunte a boca Quem tá sofreu então meu cristão Minha saudade numerical Existe! Música Apaga Lusitão Apaga Lusitão Chegamos gente no último dia de festa Último dia do Carnaval de Salvador Muito obrigado a você que sempre esteve com a gente Obrigado pelo carinho E também a Construtora MS Construindo o seu futuro E a Nordeste Motos de Aça, a sua imaginação Mas claro, quero agradecer de coração A Prefeitura Municipal de Salvador Por essa grande parceria Até 2018 a gente se vê Porque no MC News é muito mais informação Para você